Fala família, tudo na paz, tudo de boa, tudo tranquilinho, tudo belezinha, bacaninha. Família, começando mais um videozinho aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. E tamo junto, vamos lá família. Hoje eu vou fazer um pernilzinho de um porco, família. Pernil bem de um porquinho bem novinho. Aí tá aqui, já comecei a botar ele aqui, eu vou já falar pra vocês quais são os ingredientes. Pra baixar o fogo, manhã? Manhã falou pra baixar o fogo. Ó galera, aqui é o pernil de um porco, então ele era um porquinho novinho, miudinho. E aí eu comprei esse pernilzinho aqui, ó. Aí ele não presta pra assar, porque é muito ruimzinho. Aí eu vou fazer ele aqui bonitinho pra vocês verem como é que faz o prancheado. E já se inscreve no canal aí, ó. Se vocês querem aprender a fazer um pernilzinho assim, bem crocante. Então já se inscreve no canal aí, ativa o sininho, compartilha. E tamo junto, tá ficando bonito, ó. Família, deixa ele cozinhar um pouco na água dele, seca a água bem dele. Então aqui nesse ingrediente eu botei uma cebola cortadinha, picadinha, três dentes de alho. Aqui a família é um quilo de carne, viu? Três dentes de alho, um tomate maduro, um pimentão verde. E cebolinha, aquela cebolinha a gente coloca depois, aquela cebolinha de palha, viu? Quando tiver bem sequinho. É desse jeito, viu família? Já se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho. Eu tô fazendo a cor que ele já tá ficando. Aqui família, eu não boto ele na pressão, porque ele é novinho, sabe? Ele é muito novinho. Aí eu coloco ele pra secar a água dele aí, tipo, tipo fritar, né? Aí você deixa secar a água dele mesmo, da carne, que toda carne tem água, né família? Já com os temperos, ó, ó. Então a gente já tá ficando, já tá mudando muita, porque muita, tá mudando de cor já. Desculpa aí o erro aí, família. Aí, ó, viu? Aqui é o pernilzinho, família. Pronto, já secou a água dele. Então eu venho aqui, ó. Pego dois copos de água desse aqui, 200 ml de água. 200 ml. Então dá quatro, cada copo desse aqui é 200 ml. Então dá 400 ml, né família? Depois, bora ver aqui, ó. Coloca. Aí, mais um. Oi, manhinha. Amanhã ali, família. Vocês sabem que amanhã tá operada, mas aí ela gosta de ficar andando, né? Que ela não gosta de ficar quieta. Mas, com fé em Deus, ela vai ficar boa logo. Aí ela tá lá na área, ó. Fé em Deus, ela vai ficar boa logo. Que é pra ela vir cuidar da cozinha dela. Que ela tem um ciúme dessa cozinha dela, família. Deixa aí nos comentários aí, família. Vocês têm ciúme aí da cozinha de vocês? Toda mulher tem ciúme da cozinha, né família? Então amanhã tem um ciúme dessa cozinha dela. Aí toda hora ela manda eu lavo essa cozinha dela. Toda hora ela manda eu lavo essa cozinha. Olha aí, família, ó. 400 ml de água fica desse jeito. Então aqui, ele vai cozinhar nessa água. Ele vai secar a água. Aí é só rechear. Eu vou mostrar pra vocês depois que vai ficar. Oi, manhinha. Como é que tá, tu? Aí, aí. Oi. 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 Tu tá aí? Já tá melhorzinho já amanhã? Tá. Tu já tá melhor? Já. Tu quer ir deitar, não? Não. Por quê? Deitar. Amanhã já tá doente. O pessoal operado tem que ficar aí quietinho. Galera, fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou o pernil de porco. E se inscreve aí. Deixa o like. Ativa o sininho. E fala aí como é que vocês fazem um porquinho novinho assim. A carinha de porco novinha. Falou, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. No mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.